Nova Dimensão 2021. Uma mensagem do primeiro Criador Galáctico. A fase final está aqui. Saudações, eu sou o Criador Principal, você me chama de nomes diferentes, de seu Pai, Criador, Fonte, e seu Deus. Estou aqui hoje, para entregar esta mensagem à humanidade, que nós, a Federação Galáctica, com Ashtar no Comando, e eu, como Criador Principal, estamos iniciando a fase final de ascensão na Terra. Nossa tripulação, toda frota, e navios estão prontos, para terminar esta missão, iniciada há muito tempo. Estamos preparados para concluir este projeto, e avançar para um novo, por isso estamos ansiosos por isso. Nossa equipe de solo, aqui na Mãe Terra, vai cumprir suas missões, é por isso que eles vieram. Também esperamos que a Aliança, anuncie a nova república chamada Nisara, e um novo sistema financeiro estará pronto para ser lançado, que chamamos de sistema financeiro quântico, e a moeda será lastreada em ouro. Você já ouviu falar sobre tudo isso, por muito tempo, em muitas fontes diferentes. Agora, é hora de realizar todas essas tarefas, e prosseguir para a fase final, de nosso projeto Planeta Terra, chamada Ascensão. Eu também gostaria de mencionar, que todas as chamas gêmeas, que residem na Mangáia, precisam estar prontas agora, para seguir seus destinos, e elevar a consciência da humanidade, sendo bons exemplos e cumprindo suas missões. Antes de começarem a fazer isso, precisam se reunir em um nível espiritual e físico, um com o outro. Eles têm um papel importante, no processo de ascensão. Não há muitas chamas gêmeas aqui em Gaia. Eles são uma raridade em geral, mesmo em muitos universos, galáxias e planetas. Muito poucos deles, podem se encontrar nesta Matrix 3D. Por favor, não confunda chamas gêmeas, com almas gêmeas. Vamos fazer o que viemos fazer aqui, o nosso trabalho, e ajudar a humanidade a seguir em frente para uma nova vida, onde não haverá mais doenças, nem pobreza, apenas alegria, felicidade e amor. Eu sou seu pai e vocês são meus filhos, e quero que me entendam bem. Tudo que estou dizendo hoje, é muito importante. Então por favor, levem muito a sério esta mensagem. Como já sabemos, que todos vocês gostariam de estar na 5D, e nós, os galácticos, queremos terminar esta missão, e começar a planejar uma nova. Faz muito tempo para a nossa equipe, e para todos vocês estarem aqui nesta 3D, e vivenciarem todas essas turbulências, obstáculos e horrores. Agora, é hora de ir para uma realidade melhor, e deixar essa dualidade para trás, avançando para uma nova existência, que não terá dor ou sofrimento, apenas amor e prosperidade. Estamos fazendo o nosso melhor, e temos briefings diários, sobre a situação na Terra, que tipo de progresso o planeta fez, quantos humanos mais acordaram, como eles estão, e etc. Estamos, constantemente, verificando tudo ao redor de seu mundo, nos certificando, de que Terra Crista não será destruída, pelas almas corrompidas, que tentaram muitas vezes contra este planeta, e ainda continuam tentando acabar com a vida aqui. Os escuros, simplesmente, não querem desistir, eles lutarão até o último segundo, porque sentem que a Terra é a deles. Eles querem mantê-lo como um planeta escravo para sempre, se não podem, querem destruí-lo. Eu, e o resto dos galácticos, não queremos mais continuar este sofrimento aqui, porque todos concordamos, já basta. Todos já sofreram demais, foram maltratados, vivendo uma vida sofrida para pagar suas contas, isso aconteceu tantas vezes, em muitas vidas diferentes. Queremos ver todos vocês florescer, e serem felizes. Sim, gostaria que a humanidade fosse próspera, e o dinheiro viria de diferentes fontes. Estamos apenas esperando, quando a riqueza será redistribuída, pela aliança no planeta Terra. São eles que adiam a entrega de riquezas ao povo. Há muito tempo, demos luz verde, para doar a prosperidade, e parar o sofrimento da humanidade, mas a aliança sempre dá desculpas, sobre porque a riqueza não é dada ao povo. Eles continuam inventando todas as desculpas do mundo, porque isso ainda não aconteceu, por causa de alguns obstáculos que continuam surgindo. Então, a aliança está continuamente adiando tudo. Eu deixei bem claro, para todos aqui na Terra, que estão encarregados da redistribuição do dinheiro, que eles não podem mais atrasar, a riqueza precisa ir para a humanidade. É hora de começar a brilhar com abundância, e já é o suficiente, para manter a população humana sendo constantemente suprimida e controlada. As pessoas na Terra se esqueceram, de que são seres multidimensionais. A humanidade, tem sido escravizada por muito tempo neste planeta, sendo constantemente, forçada a reencarnar aqui, e não sendo capaz de deixar este lugar. Eu, o Criador Principal, chamo sua atenção para o fato de que, a equipe de Terra, precisa começar a trabalhar em suas atribuições. Por favor, vamos finalmente trazer libertação, liberdade, luz, amor, paz e riqueza a este mundo. Estou ciente de que nesta matriz 3D, as mudanças acontecem muito lentamente. Fazer as coisas aqui, é muito mais complexo, do que em dimensões superiores. Não queremos que os fundos sejam roubados pelas almas negativas, então o sistema financeiro quântico, vai impedir que isso aconteça. A humanidade, não pode mais esperar pela redistribuição da riqueza, eles precisam agora, de toda a ajuda que puderem obter, e o mais rápido possível. Estou chamando a sua atenção Aliança, que tem o controle sobre a prosperidade, vamos começar a dividir os fundos com os seres humanos, há muito sofrimento na Mãe Terra. Os galácticos, eu, o primeiro Criador, estamos diligentemente fazendo nossa parte, e esperamos o mesmo em troca. Meus pedidos, nunca são questionados por minha tripulação, a Federação Galáctica da Luz, ou pelos conselhos. Todos estão fazendo sua parte, porque todos eles sabem, o quão importante é trazer este planeta, e a humanidade, para a ascensão de 5D, para que possam, finalmente, se tornar humanos galácticos, e deixar para trás esta dualidade 3D, onde ninguém tem direitos, estão constantemente, sendo forçados a seguir regras, e eles estão sempre sendo controlados, ou instruídos sobre o que fazer, e como viver suas vidas. Por favor, olhe agora para os humanos, que estão andando com máscaras. Eles não conseguem nem respirar, através dessas máscaras, mas essa é a ordem. Você deve usar a máscara, porque é para mantê-lo protegido do viral. Lamento dar a notícia, mas esta máscara, não vai te salvar de nenhum viral. É o contrário, vai criar mais problemas para você e um futuro próximo, principalmente com seus pulmões. Eu estou por aí há muito tempo, eu experimentei e vi tantos eventos diferentes, em tantos lugares do universo. Eu criei muitos planetas, galáxias, e universos diferentes, então posso dizer, do fundo do meu coração, que estamos fazendo o nosso melhor, para garantir que a ascensão aconteça. Às vezes, você pode ter dúvidas sobre a nossa existência, porque você não está nos vendo em uma forma física. Se você se conectar com sua alma ou coração, você será capaz de nos ver e nos sentir, já que somos todos seres espirituais conectados. Esta vida 3D não tem sentido, comparada com quem você realmente é. Vocês são seres multidimensionais com muito poder, e nem mesmo se lembram, porque eles apagaram da sua memória. O seu DNA também foi alternado, muitas vezes. Seus corpos enfraquecem, envelhecem e se deterioram, desde o dia em que você nasce, o que não é um processo natural. Você foi criado como um ser imortal, que pode viver por milhões de anos, e não apenas 60, 70 ou talvez 80 anos, e deixar o corpo físico para trás. Então, você é forçado a reencarnar novamente, voltar à vida sem memórias ou sem lembranças da vida passada, e continuar novamente esta matriz com todas as suas misérias, obstáculos, adversidades e doenças. Este ciclo que nunca termina. Muito tempo atrás, civilizações como a Lemúria, Atlântida e algumas outras, tornaram-se sociedades de dimensões muito elevadas, e então se autodestruíram. Porque deixaram que seu ego as tomasse. Não queremos que isso aconteça na Terra, porque os escuros controlam este planeta, há muito tempo. Eles estão constantemente, manipulando tudo aqui, clima, comida, remédio etc. O remédio não cura, pode ser que cura uma parte do seu corpo, e depois cria novos problemas, em outra partes do corpo. As trevas controlam o planeta Gaia há muito tempo, e os negativos estão quebrando todas as regras do universo, e escapando impunes, porque nós estabelecemos as regras que não funcionam mais, e estamos em um processo de criação de novas regras, que irão tornar as coisas mais fáceis, para a próxima civilização ascender. Eles não precisarão passar pelas mesmas dificuldades, experiências e obstáculos, como na Terra. Não temos permissão para fazer certas coisas aqui, como extrair alguém deste mundo, e levá-lo de volta para sua casa, ou interferir nesta realidade 3D. Infelizmente, essas regras, trabalharam a favor das forças das trevas, e não para a humanidade, então, estamos no processo de mudá-las. Estamos até substituindo os conselheiros, que têm sido a favor dessas regras antigas. A nova conselheira, que foi selecionada como grande conselheira, é a Rainha An-Ra, e ela está no processo de mudar essas regras desatualizadas, porque temos bilhões de planetas em galáxias e em universos, levará algum tempo para implementá-los, e eles vão ser aplicadas. No momento, as regras não estão ajudando a civilização humana em nada, elas apenas continuam estendendo o sofrimento na Terra. Estamos começando a fase final de ascensão, e temos algumas coisas grandes chegando, das quais precisamos cuidar. Nunca divulgamos datas, ou informações confidenciais, pois as forças negativas, as usariam para sua vantagem. Estou apenas lembrando a tripulação terrestre aqui, a Aliança, guerreiros da Luz e trabalhadores da Luz, por favor, ajudem-nos a trazer esta Terra à ascensão. As meditações diárias são, muito importantes, e essenciais no processo de ascensão. Estou ciente de que, cada mestre ascensionado, em cada mensagem, já mencionou a você sobre isso. Em vez de gastar tempo, com algo que não tem um significado profundo, medite. Suas meditações ajudarão a todos na Mãe Terra, a trazer todo o planeta à Luz, como deveria ser. Esperamos que um novo sistema financeiro seja lançado, redistribuição da riqueza para a humanidade, anúncio da República de Nezara-Gezara, prisões em massa, e remoção de todos aqueles que não estão trabalhando para o bem da humanidade. Este processo é muito importante, e precisamos terminar este processo de ascensão 5D. Queremos ver todos em 5D, por favor, faça a sua parte. Todos vocês sabem e entendem, que sua participação é fundamental neste processo. Estou feliz, por estarmos iniciando a fase final, e estou feliz por estar aqui hoje, para informá-los onde estamos agora. Sou grato a cada um de vocês, que está fazendo o melhor para ajudar a humanidade, a estar em uma dimensão mais elevada. Estou enviando todo o meu amor, a todos vocês. Obrigado, eu sou o Criador Principal, por Erena Velasquez. Obrigado, eu sou o Criador Principal, por Erena Velasquez.